Os municípios da grande São Paulo querem saber o que fazer com as 17 mil toneladas de lixo que recolhem todo dia. Em Caçapava, nove pessoas morrem num acidente com dois ônibus e um caminhão na Via Dutra. A saúde pública faz uma blitz na região dos jardins, fecha e multa restaurantes conhecidos. E a nova mania dos paulistanos, passear de bicicleta à noite. Vai nessa? Então não perca o São Paulo já, logo depois da novela A Viagem. Até logo mais. Aparentemente esses dois amaciantes têm o mesmo conteúdo, mas você vai descobrir que Comfort tem muito mais. Só Comfort tem mais ingredientes ativos, que dão a melhor maciez que existe. Para conseguir a maciez que você deseja, é preciso usar uma quantidade maior de outro amaciante. Viu como Comfort tem mais conteúdo? Maciez é Comfort. Rendimento também. Teleomar Cardoso O seu destino mudou de número. Através do Teleomar Cardoso você tem todas as informações sobre horóscopo, tarô e xing, o seu anjo da guarda, numerologia, a melhor data para o corte do cabelo, para o amor e os negócios. Instituto Omar Cardoso, 40 anos de tradição, o destino ao alcance do seu telefone. E mentalize sempre essa frase, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Avisa lá! Nossa gente é quem me diz, é quem mais dança, os gringos se afinavam na folia, os dentes igualando, todo encanto, toda branca, os rataplãs, os tambores gratificam. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh. A primeira coisa que os homens reparam numa mulher é inteligência. O novo Satinelli Phillips é diferente de tudo que já apareceu até hoje. Ele tem um sistema de pinças rotativas que retira os pelos pela raiz, deixando as pernas lisinhas e macias por quatro semanas. Use o Satinelli e mostre que você não é só um par de pernas bonitas. Satinelli Phillips, a depilação inteligente. O ritmo do mar, o calor do sol, esquentando paixões, incendiando corações. Tropicaliente, a próxima novela das seis. Globo e você, tudo a ver. Caceta e Planeta Urgente, hoje na Terça Nobre. Um acidente de carro mata o jogador Denner, ídolo da torcida do Vasco. A Polícia Federal caça contas fantasmas dos chefões do jogo do bicho. A Câmara absolve um deputado acusado na CPI da corrupção. Escândalo atômico nos Estados Unidos. Cientistas entregavam aos inimigos todos os segredos atômicos. Parreira muda o esquema da seleção para o jogo de amanhã. Veja no Jornal Nacional. Olha, eu até admito que você entende muito mais de panelas do que eu. Mas eu entendo de você. Você merece o que existe de melhor. A panela de aço inox Tramontina, além de bonita, continua novinha por mais de 25 anos, sem nunca perder o brilho. Como você e eu. Panela Tramontina, 25 anos de garantia. Aço inox acesivo. É essa que você quer em casa, né? Você merece. Paris. Elida Hair Institute. Um centro de inovação. Especializado no cuidado dos cabelos. Onde combinamos tecnologia e beleza. Onde ouvimos mulheres de todo o mundo. Onde pesquisamos e desenvolvemos os xampus e condicionadores da linha Pro. De seda. Toda a beleza de seda. Toda a tecnologia da nova linha Pro. A mais avançada para o tratamento dos seus cabelos. A partir de agora, o seu, o nosso salário não vai mais desvalorizar. Não é milagre. Você continua recebendo em cruzeiros reais. Mas o valor do seu, do nosso trabalho, passa a ser corrigido pela URV. Todos os dias. Não importa se o pagamento é dia 1º, dia 5 ou dia 10. Na boca do caixa, na hora de receber o salário. O dinheiro vai estar corrigido com o mesmo poder de compra. Unidade Real de Valor. Está nascendo uma nova moeda. Meu sonho sempre foi ter quem me desse casa, comida, roupa lavada. Achei! É a promoção sonho meu. Agora, na compra dos eletrodomésticos Continental Brasil e Maxims. Você concorre a uma casa, compra do supermercado e lavadora de roupas. Não fique aí sonhando. Participe! Aham! Agora você vai parar de mexer na minha coleção. Está aqui a sua. Chegou a coleção de selos autênticos de mais de 100 países. A cada semana, você aprende a história dos selos e descobre o segredo dos colecionadores. O número 1 traz uma roupa grátis e o primeiro fascículo da coleção moedas. Ih, vô! Vou colecionar moedas também. Você vai ver. Com esta latinha de elefante, eu faço molho com o ônibus inteiro. Eu já comprei marcas mais baratas, mas não vale a pena. São mais ralinhas. Elefante não. É bem mais encorpado. Rende. Quer dizer, você acaba fazendo economia. Não, não, não. Não, não, não. O meu fante que mais vende no Brasil. Uhul! Segura, elefante! Uhul! Ataque com 25, Pereira! Temos que ganhar de goleada! 25? Mas que tática é essa? Está esquecendo do banco, machieira! Que banco? Do Bradesco, claro. Você fica titular de um Goleada Bradesco Capitalização. Com um pouquinho por mês, você concorda com 25 combinações da cena toda semana a uma bolada em dinheiro. Goleada Bradesco Capitalização. O maior prêmio da torcida. É isso aí, Oliveira! Passa numa agência Bradesco! A goleada tá no papo! Chegou um crime dental tão avançado que age até quando você não está escovando os dentes. Novo Colgate Total com proteção prolongada. Protege você entre uma escovação e outra. Evita a plaga e o tártaro quando você está escovando e quando está trabalhando. Previne as cares nas horas de lazer e evita a gengivite enquanto você dorme. Novo Colgate Total com proteção constante. Uma escovação tão boa que protege você enquanto sua escova descansa. A viagem. A fuga frustrada deixando a situação de Alexandre cada vez mais difícil. Condenar o rapaz não vai trazer seu amigo de volta. Eu sei disso. O que eu quero é impedir que esse assassino faça outras vítimas inocentes. A viagem. Hoje, sete da noite. Globo e você, tudo a ver. Uma mulher inconveniente estreia hoje, dez e meia da noite. A viagem. Pior de tudo é que eu levei a moto, entendeu? Se alguém me viu, eu vou dançar. A prisão de Alexandre. Complicando a vida de Lisa. Sabemos que você ajudou na fuga. Se mentir, será pior para você. A viagem. Hoje, sete da noite. Globo e você, tudo a ver. Na torcida, são milhões de treinadores. Cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores. Que a gente pisa no coração. A galera gira, canta, se agita. E unida grita, é tetracampeão. O braço de bola, é nossa escola. Nossa maior tradição. Eu sei que vou, todo jeito que eu sei. De gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil. É data da raça Brasil. Eu sei que vou, todo jeito que eu sei. De gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil. É data da raça Brasil. Pela primeira vez, os 39 municípios da grande São Paulo se reúnem para decidir o que fazer com o lixo. São 17 mil toneladas por dia. Veja no São Paulo já, que começa logo depois da novela A Viagem. Até logo mais. É um, é dois, é três. Vamos lá, malhando. Esse é bom para os braços. Um, dois, três. E troca de lado. Vamos lá, ânimo pessoal. E agora a cintura. Vamos lá, malhando. Peito esticado e bumbum para dentro. Nova linha Panex com Teflon 2 Super. Mais resistente e fácil de lavar. Panex, para você só fazer ginástica na academia. Um, dois, três. Vamos lá. Eliminando os gordurinhos. Omo Ultra. O mais avançado detergente em pó já desenvolvido para você e sua máquina. Omo Ultra com mais lipolase lava muito melhor com muito menos pó, tirando as sujeiras e manchas que os outros deixam para trás. Uma camisa manchada, lavada com pó comum, fica assim. Lavada com Omo Ultra, fica totalmente limpa. Omo Ultra, o único recomendado pelos principais fabricantes de máquinas. Quinzena de edredons no MAP. Ofertas quentíssimas para esse inverno e em duas vezes sem juros. Edredon Juvenil Leper, só duas de 7.500 cruzeiros reais, sem juros. Edredon para solteiro, da Jolitex ou Scavone, em várias estampas, duas de 19.500. Edredon para casal, Scavone, estampas moderníssimas, duas de 22.500. Quinzena de edredons no MAP. Dá vontade de levar tudo. É a última semana, hein? Hoje, na Terça Nobre. Nessa terra aqui, a mata é virgem? Não, de jeito nenhum. Talvez a mata sim. A turma do Caceta e Planeta conta o outro lado da história do Brasil. Daqui a pouco eu vou realizar a primeira missa, mas antes quero escolar a primeira moça. Que conselho você me dá? Você vai ter que rezar muito. Caceta e Planeta, urgente. Edição 94. Hoje, na Terça Nobre, depois de Fera Ferida. Globo e você, tudo a ver. Sonho Meu. Oferecimento Quanto. Na medida certa para suas roupas. A viagem.